Arlindo Bezerra Costa Júnior, de 23 anos, recebeu auto-hospitalar na última sexta-feira e num gesto de gratidão, pediu para encontrar com os bombeiros e com a equipe do SAMU que resgataram ele de um acidente com choque elétrico. Sou muito agradecido a Deus, apesar do que aconteceu, apesar das lesões que eu sofri, apesar das fraturas e agradecer ao doutor Federico que cuidou da minha cabeça. A gente está muito feliz pela sua vitória. O encontro foi marcado por emoção. Arlindo Júnior foi recebido no quartel dos bombeiros de Anápolis. O jovem se acidentou ao tocar na rede de alta tensão e cair de uma altura de 7 metros. Quando estava pintando um estabelecimento comercial no dia 22 de fevereiro deste ano. Os bombeiros fizeram resgate e o SAMU prestou atendimento médico no local e encaminhou a vítima à Ueana. Ele se feriu tanto que o estado de saúde era considerado gravíssimo e precisou ser transferido para o Gol na capital. O jovem ficou internado por dois meses. Só em coma, Arlindo ficou 12 dias. Passou por seis cirurgias, inclusive na cabeça. O jovem tem dificuldade para andar. Os hematomas estão pelo corpo e parte da cabeça continua enfaixada. Segundo a equipe de socorro, ele estar de volta a Anápolis é um milagre. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Agradeço muito a Deus, a equipe de bombeiros, o SAMU e os profissionais que me ajudaram lá. As enfermeiras da noite, enfermeiras do dia. Todo mundo que estava em conjunto para que eu estivesse aqui hoje. Os socorristas e bombeiros ficaram emocionados com a homenagem que Arlindo Júnior fez ao ir agradecer o trabalho de resgate. Alegra no nosso coração o Arlindo ter sido salvo e reconhecer que Deus moveu na vida dele e usou o SAMU Anápolis para que pudesse abençoar a vida dele. E ele abençoa a nossa vida quando ele vem. Ele não sabe a importância e a alegria que ele trouxe para o coração da doutora Júlia, para a enfermeira Cássia, para mim, para a Eliane, para o bombeiro de Anápolis e para todos nós do SAMU esse reconhecimento dele. Isso aí é que motiva a gente a cada vez mais executar o trabalho nosso, estar atuando de forma mais presente com a população e tudo e sempre estar tentando ajudar. Porque isso aí é muito gratificante para a gente. Isso aí é que enaltece a gente a estar trabalhando dessa forma. O Arlindo sempre se preocupou com a saúde, tanto que fazia exercícios físicos, musculação. Mas ele ainda não pode voltar a praticar os exercícios, porque ainda continua o tratamento e a reabilitação. Arlindo, quando você passou aqui em frente à Academia dos Bombeiros, você ficou olhando, está com vontade de voltar mesmo? Com certeza. A atividade física foi algo que eu sempre fiz, desde, acho que os 16 anos. Eu vim a parar quando nasceu minha filha, me preocupei não mais com o corpo, mas também cuidar minha filha, manter ela, em trabalhar, conquistar outras coisas. O pintor ainda não tem previsão para voltar a trabalhar e ainda está tendo gastos com medicamentos. São cerca de 200 reais só com remédios, fora as despesas com os retornos no gol e curativos. Mas Arlindo não reclama, sabe que estar vivo é um milagre e que Deus tem um propósito na vida dele. Pretendo me recuperar, Deus vai permitir minha recuperação rápida, para logo logo voltar a fazer o que eu gosto.